Bem, meus irmãos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que Tu nos deixa viver. Obrigado por mais esta semana. Até aqui Tu tens nos ajudado. Já chegamos, ó Pai, à metade do mês de fevereiro. Muito obrigado, porque Tu tens cuidado de nós. Agora nós te pedimos que Tu continues nos ajudando, nos sustentando, nos orientando, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade, como sal e luz na face desta terra, de modo que os homens vejam as nossas boas obras e te glorifiquem. Assim oramos, na força do Teu Espírito, tão somente para a Tua glória. E em nome de Jesus. Amém. Bem, minha gente, dando continuidade ao capítulo 4, na unidade, na quarta unidade do nosso livro, da nossa pochila de psicologia, a gente agora vai estar falando sobre a evangelização dos budistas. E conforme já falamos anteriormente, o budismo é uma das maiores religiões que existem no mundo, é uma religião que cresce bastante, é uma religião que é atraente para muitas pessoas, até mesmo como filosofia de vida, como uma aparência de sabedoria. Então a gente vê que artistas, intelectuais, são bastante atraídos para a prática do budismo, e alguns até mesmo não veem o budismo como religião, mas como filosofia de vida. E aí, a gente falou sobre o budismo tibetano, o zen budismo, e sobre o zen budismo no Brasil, na Tailândia, onde nós até mencionamos aquele episódio de um dos rapazes que ficaram presos, não sei se vocês lembram, naquela caverna, jogadores de futebol, não sei se vocês lembram, que ficaram, a gente até pensou que morreriam, porque um mergulhador até morreu, e aí quando teve aquele momento de celebração pela salvação deles, um dos meninos não foi para o templo para fazer o ritual, porque ele era cristão. Então é algo digno de nota de que, naquele lugar ali, o evangelho está sendo pregado. De repente, quer dizer, de repente não. Não com a mesma facilidade que é aqui no Brasil, mas está sendo pregado. Tanto que é que, numa cadeia internacional de TV, digamos assim, esse menino deu testemunho de que, apesar de estar na Tailândia, onde seria a coisa mais natural do mundo, um ritual budista, de gratidão, ele fez um ritual cristão, porque um missionário o alcançou. Então, a gente mencionou isso, até em contraponto, porque na nossa apostila estava falando sobre a questão de não ter um trabalho. E, assim, pode não ter, de repente, aquele trabalho. Mas uma coisa, eu observo, para aquele menino dar o testemunho para um jornalista para chegar aqui no Brasil, é porque alguém, graças a Deus, falou de Cristo para aquele garoto da Tailândia. Sim, pois não. A Joyce Meyer, antigamente eu seguia muito ela, gostava dos programas dela, da Joyce Meyer. Agora não tem mais aquela missão. Mas aí, o que acontece? Ela primeiro chegava com um grupo de dentista, de hematologista, de vários profissionais, fazer aquela missão assim, entendeu? Primeiro chegar, aí depois começando a fazer o evangelho. Mas primeiro chegava com... Mas porque você se aproxima, né? É, sem falar as profissões, assim, que cuidam de alimentação, cada um de uma área. Você voa e leva um grupo lá e fala para a Índia, aí. Muita gente... Porque também se enxergar, assim, muitos também, assim, olha o evangelho, não, se você tiver um pouco assistência social também, países, vai ser um pouco complicado, até um pouco mais de estratégia. É, porque aquele caso, né, assim, você precisa criar ponte. É que nem a gente, quando a gente não conversa com os vizinhos, aí no dia que a gente está com o folheto, aí dá sorriso, aperta a mão, como é que você está. Aí se o vizinho é daqueles que, né, cospe marimbondo, vai falar assim, ah, para convidar para ir para a igreja, você fala comigo, sorriu comigo. Passa por mim todo dia, não dá uma boa tarde. Entende? Então, para evangelizar, a gente precisa estabelecer ponte. Às vezes, a pessoa que a gente está dando folheto na rua, é uma pessoa até que já vem no nosso culto, mas a gente não cumprimentou a pessoa. Então, qualquer coisa que a gente puder fazer para criar ponte de relacionamento, sempre vai ser válido. É claro, é claro que, assim, nesses casos, é mais fácil um trabalho de filantropia pelo fato de não ser o evangelho, não ser uma coisa comum. Então, quando você fala de divindade em alguns países, a gente aqui tem a ideia de que Deus é um só. Quem adora a televisão, quem adora o namorado, quem adora os orixás, quem adora as entidades, todo mundo diz que só tem um dedo. Agora, tem país que você vai ter milhares de dedos. Jesus é só mais um. Então, você precisa pensar como é que você vai fazer, até porque Deus deu para a gente inteligência, como é que a gente vai fazer para se comunicar. E aí, eu penso muito na sarra sardente. Deus, por exemplo, mesmo sendo Deus, ele faz algo para despertar a atenção do Moisés. Quando a imagem, quando a atenção de Moisés é capturada, aí que Deus começa a falar. Então, seria bom a gente fazer isso também, antes de dizer que todo mundo tem o coração duro e não quer escutar o Evangelho. Porque, às vezes, não é que todo mundo está com o coração duro, às vezes, a gente que não está tendo sensibilidade para comunicar. Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta do nosso tempo? A gente não para para escutar, porque é só a gente que tem razão. Aí fica difícil. E aí, a evangelização dos budistas. Uma das maiores dificuldades encontradas hoje no campo missionário é o confronto com outras religiões milenares. Como convencer um seguidor do budismo, uma religião milenar, de que só Jesus é o verdadeiro caminho da salvação? Aí, eu não sei se vocês lembram, eu até usei o exemplo do irmão Ailton. se o irmão Ailton, ele fundasse a semana a Igreja do Senhor Deus. Tem a Assembleia de Deus, batista, metodista, pre-repiteriana, numa reunião de líderes evangélicos. E o senhor apostou com a igreja, é a Igreja do Senhor Deus. Aí, se for ver até os outros, das outras igrejas, olhar assim, que igreja é essa? Não penso não. É alguma denominação nova? Não tem denominação nenhuma ainda, porque é só eu. Ah, tá. Ou seja, se bobear, alguém até desmerece. Entende? Então, a mesma coisa é a gente, uma religião razoavelmente nova, porque o protestantismo, ele vem de 1517 pra cá, o cristianismo tem mais ou menos dois mil anos, e aí você, de repente, vai se deparar com uma religião de três mil anos. entende? Você vai comparar uma religião evangélica, que é bem mais recente, com uma religião de três, quatro mil anos? Fica difícil. O próprio Jesus foi mencionado no livro de Isaías, no Salmo, em tudo quanto é líquido, antes dele vir, preparando, né, o judeu rejeitado, dentro da vida. Detalhe, no mesmo contexto, né, no contexto judaico. Deus vai ter uma maravilha no meio dele. No contexto judaico. Imagina um contexto fora. Né? É aquele caso. Não tem pra onde correr. Evangelho é batalha. Por isso, como eu costumo falar na minha igreja, por isso que a gente se desentende, por isso que tem disse-me-disse, por isso que tem aborrecimento, pra gente ficar rodando em círculos. Porque enquanto a gente fica nessa briga, a gente não cumpre a missão. Por isso que pastores, às vezes, estão disputando, né, ovelha, como se fosse loja de sapato. Por quê? Porque se a gente tiver consciência da guerra, da unidade, da importância de fazer a vontade de Deus, e não necessariamente o empreendimento, se a gente não tiver aquela ideia dos cargos, da posição, dessas coisas todinhas, e focar em quê? a prioridade é povoar o céu. A prioridade é salvar vidas. Porque o diabo sabe que se a gente fizer pegar esse caminho, o trabalho dele vai ser maior e o resultado dele vai ser menor. Então o que ele faz? Distrai a gente. Né, então, o que o pessoal quer? Ah, a igreja está desanimada, vamos fazer um monte de eventos. Né, e aí faz os eventos, mas aí a gente continua desanimado e vai pra outra igreja que o evento é melhor. E aí, é, no caso, é, tem Jesus aqui, Manalto Igreja tem, é, Jesus e Davi Sacer, vamos pro Davi Sacer, né, Jesus está lá e Davi Sacer também. Nessa aqui só está Jesus, entendeu? Então, essas coisas, querendo ou não, elas acabam distraindo a gente do cumprimento da missão. E aí, por exemplo, eu estou aqui, mas eu vou, lembro do que a irmã fulana fez, fico com o marco do que o irmão fulano fez, nessa brincadeira, né, assim, a gente vai participar da ceia cheio, tudo cheio de mágoa, ninguém perdona ninguém, ninguém resolve nada com ninguém, e nessa situação, o diabo só ganha espaço. E aí, a gente está fazendo trabalho na igreja, né, um contra o outro, competindo um contra o outro, um boicotando o outro, e nessa situação toda, a única pessoa que ganha é o diabo, mais nada, e o que a gente precisa sempre lembrar? A gente precisa lembrar que a gente está numa batalha, e como a gente está numa batalha, a gente não pode se distrair em relação a isso. Como principal, nós não ignoramos os seus artigos. Eu estou vendo ali, é a minha irmã, mas eu sei que é o satanás tentando fazer alguma coisa, então eu não vou ficar magoadinho com a minha irmã, porque eu sei que é isso que ele quer. Ah, meu irmão fez um monte de coisa, eu sei que é o satanás que está escondido na parada, não vou alimentar coisa ruim no meu coração, porque nessa brincadeira, o meu irmão, ele já pegou. Ele quer me pegar também. Entende? Então é o que acontece. Opa, aí eu uso uma frase, né, que, se eu não me engano, acho que foi o evangelista Altomir Cunha, né, que pregou, agora eu não lembro quando, né, saia do ringue. Eu não tenho que entrar nesse negócio, nessa guerra não teria que perejar. Quem luta a minha luta é Deus, eu só o obedeço descansando na sua palavra. O resto não é problema meu. E a igreja? A igreja não é minha. Ele é o patrão. Se ele quis botar um atrasalado no ministério, isso é problema dele, né, se de repente ele permitiu um Alexandre Latueiro no ministério de Paulo, o problema é dele. O que Paulo tem que fazer é continuar a missão e não descer do muro pra discutir com o Sabalat. Entende? É essa situação que, assim, na minha humilde opinião, né, eu observo que, que, assim, essa, essa questão, não me pergunte como, né, os crentes estão cochilando num negócio que é tão claro, a gente lê todo dia na Bíblia, a gente escuta a pregação sobre isso direto, mas parece que a coisa não entra na cabeça, né, e hoje eu não posso sair da trilha porque a gente tem recapitulação. E aí, nesse caso, né, como é que a gente vai convencer alguém de uma religião milenar? E aí, desde o primeiro contato, o cristão, ele deve mostrar respeito pelas convicções alheias. É uma atitude de amor que, naturalmente, vai se desdobrar no dia a dia nos relacionamentos. É aí que está a questão. Por exemplo, você deve reparar que, quando eu estou falando aqui de outras religiões, eu não vou falar escarnecendo e nem vou falar zombando, porque é uma questão de respeitar a pessoa religiosa. Eu posso pensar diferente, eu posso não acreditar nisso, eu posso, à luz da Bíblia, dizer que aquilo que a pessoa entende como divindade, a Bíblia diz pra mim que é demônio, mas eu não preciso necessariamente escarnecer, zombar, entende? Eu só entendo o seguinte, pra fulano, aquilo ali é um Deus, é um anjo, é alguma coisa, só que, pra mim, a luz da Bíblia não é. E aí, o que acontece? Eu não vou, por exemplo, dizer que ele é burra, que ele é isso, que ele é aquilo, e tal, e tal, por quê? Olhem bem pros evangélicos, os evangélicos não estão em condições nenhuma, nenhuma, não estão em condição nenhuma de falar de religioso nenhum, não estão. Os evangélicos não se unem pra um propósito, não vou nem dizer em nível nacional, nem estadual, nem municipal, num bairro, não vou dizer nem no bairro, a gente, pra se unir, numa rua, é a dificuldade, não vou nem dizer numa rua, pra se reunir numa igreja, exatamente, então, vamos fazer um negócio? Vamos tomar conta da nossa vida. fica sabendo de alguma coisa a meu respeito, ao invés de você vir e procurar, procurar saber, radiopeão, porque eu estou assim, que eu estou assado, aí você procura a irmã e você tem a aula, tá lá em pecado, só Deus tem que saber, isso porque pegou o telefone sem filho. E às vezes não tem pecado nenhum no negócio. Mas alguém falou, e aí a gente bota a fé no que alguém falou sem ter prova nenhuma. Se interesse o outro ainda está me ficando ainda se... Entende? ...rebandado para o salário da vida. Aí é onde eu pergunto, será que a energia que a gente gasta tomando conta, né, da vida dos outros, não seria legal a gente tomar conta da nossa própria vida e respeitar os outros, porque talvez a pessoa até pergunte assim, opa, agora eu vou beber minha água gelada, né, é aí, tá vendo? Aí nesse caso, né, olha o amor do irmão aí, aí, quando viu que ia perder o cargo, aí correu, olha só. Olha só, olha só, olha só, e então, né, a importância do respeito, que aí a pessoa chega e fala assim, gente, como é que pode, né, o cara é crente, mas ele é inteligente, porque ele já viu tanto crente no meu relógio, que quando ele vê, né, um crente sensato, que troca uma ideia, poxa, obrigado, valeu. E aí, a questão de assim, ter aquela ideia, gente, poxa, olha mulher, gostei do seu pastor, tranquilo, chegou aqui, bateu um papo, conversou comigo sobre futebol, mal e tudo e tal, não veio com aquela conversa, né, e assim, pode parecer bobeira, mas é, o fato de você, né, como Jesus, que era chamado pelos religiosos, de glutão e bebedor de vinho, né, o fato de você chegar, se aproximar, trocar uma ideia, bater um papo, rir, né, e detalhe, quando de repente vier, um papo que não tem nada a ver, você pode chegar e falar assim, pô gente boa, essa praia aí, tô fora, tá bom? Então, não custa fazer um negócio desse, você não precisa necessariamente dizer assim, ô seu bando de safado, vocês sem vergonha, porque eu sou santo do Senhor, primeiro que quem é santo do Senhor, não precisa dizer que é santo do Senhor, esse é o caso, você não precisa dizer que é consagrado, se você é consagrado, a sua consagração, vai ser uma coisa clara, pra quem tá te vendo, então tem gente que vive na ostentação espiritual, ele quer mostrar que leu a Bíblia, ele quer mostrar que orou, ele quer mostrar que jejuou, quando por exemplo, Jesus mesmo fazia na dele, e a coisa se manifestava nos dias, e a gente por exemplo, as vezes não faz direito, e quer dizer que quer fazer propaganda, eu costumo brincar, com algumas pessoas que querem fazer, aquela oração bem longa, aí eu falo assim, eu acho que fulano tá em crise, que ele tá se sentindo culpado, do tempo devocional dele ser pequenininho, e aí quer compensar o tempo devocional que ele não teve, na oração pública, né, porque assim, as vezes tem situações, que assim, você olha, e fala assim, gente, olha só, a oração é, vamos orar por isso, vamos orar por isso, ora por isso, mas não, aí o indivíduo assim, aí lembra lá, da minha mãe, que tá lá na Conchichina, o meu tio Ambrósio, que mora lá em Nova Iguaçu, e lembra também, né, do meu sobrinho, lá de Itaguari, gente, mas a oração, ó gente, boca de siria, ó o pessoal aí, lembrando dos outros, aí nisso, quando a oração, é uma oração X, né, vamos orar, pelo casamento do irmão Jurandir, pronto, orar pelo casamento do irmão Jurandir, aí sim, ora por tudo que precisa orar, no casamento do irmão Jurandir, mas aí a gente percebe, que é mesmo o indivíduo, de repente, ele não orou pelo pai, não orou pelo filho, não orou por não sei quem, e ele quer aproveitar, aquela oportunidade, na frente de todo mundo, né, para orar algumas coisas que assim, ué, por que ele não orou em casa isso daí? por que ele não orou no ônibus? Ou então, por que ele não orou no trânsito? Por que, ué, você pedalando pode orar, né, você no carro pode orar, você fazendo faxina pode orar, você pode fazer isso, mas não, aí vai pegar aquela hora, né, então, assim, é importante a gente ter aquela sensibilidade, de não precisar ficar mostrando para os outros, obrigado, Elaine, né, Eliane, ah, meu Deus, é, pelo menos não é mais rosa e velha, né, e aí nesse caso, eu não sei por que, gente, eu vou falar Rosemary, mas não é Rosemary, e aí nesse caso, né, que nem um outro aluno de um outro seminário, o nome dele é Luiz Cláudio, eu sei que eu fiquei umas três semanas chamando ele de Júlio, ele, professor, obrigado, mas, professor João, não é muito, então, aí, em relação a isso, né, relacionamento, seja em qualquer lugar, eu não estou dizendo que assim, a Bíblia mesmo fala o que, se possível, tem de paz com todos os homens, tem gente que não tem como você ter paz, porque às vezes, tem alguma coisa em você que a pessoa não gosta, é, não é, tem gente que não gosta de você porque você é morto, tem gente que não gosta de você porque você é preto, tem gente que não gosta de você porque você é, você é velho, tem gente que não gosta de você porque você tem dinheiro, é, eu estou falando sério, olha lá, olha como é que é metido, não é que é metido, eu que sou invejoso, mas o que acontece, mas a pessoa, sabe assim, ela bota, ela tem a dificuldade, então você pode fazer de tudo, que você não vai conseguir, mas agora, não custa nada, um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como vai, né, algumas coisas assim do tipo, né, que nem, é, não, que nem, ó, o Rafael e o Felipe mandaram mensagem pra mim, então aí nisso, caiu, o Felipe não chegou ainda não, e caiu o que? Caiu na minha lista de transmissão, então hoje eu já mandei bom final de semana pra minha lista de transmissão, aí o que acontece, teve uma pessoa, né, da minha igreja que falou assim, o que o posto não vai de domingo não? Eu falei, não, eu só estou desejando um bom final de semana, então, ou seja, muitas vezes você vai ser gentil, e talvez você não seja nem muito bem interpretado, mas não é a maioria das pessoas, geralmente quando você dá um sorriso, né, que nem assim, meu filho tem maneira de andar igual um doido, e vai segurando em todo mundo, né, e aí, eu sei que todo mundo sabe que ele é criança, mas como eu não sei quem é quem, eu falo o quê? Disculpa. E aí tem gente que fala assim, não, tudo bem e tal, tem gente que não fala nada, você fala, oi, você daí, né, ele deve ter ficado com mágoa no meu filho, e aí, tá dando pra entender? Então, como você não sabe quem é quem, vamos ter sensibilidade nos relacionamentos, e assim, fica uma dica que eu, pelo menos, até, é, alguns anos atrás, eu não tinha essa ideia, mas não vamos nos desligar disso, em relação, inclusive, a igreja, né, porque assim, cada cabeça é uma sentença, às vezes tem gente que assim, você brigou com a esposa, ou brigou com o marido, quem fica rindo depois de uma briga conjugal? Ninguém. Aí você chegou chateado, você tá sério. O irmão, ao invés dele pensar que pode ser qualquer coisa, como ele se acha no centro do universo, ele pensa que tem a ver com ele a tua cara feia, e aí começa um problema, né, então, às vezes, até vamos falar assim, ô irmão, desculpa, tá, eu tô assim porque eu não tô legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, a gente sempre ter esse cuidado, porque a gente é gente, cristão ou não, né, e assim, só tem um jeito do cristão, não ter esses problemas, cheio de Deus e vazio de si. Como isso não é o geral, isso é uma porta estreita de gente que tá batalhando pra viver desse jeito, então a gente tem que partir do princípio que a maioria, né, tá daquele jeito do tipo, tô esperando o primeiro, entendeu? Então aí nisso tá rindo, então aí o que você faz? Vamos viver legal, vamos ser legal com todo mundo, e nessa brincadeira, um kardecista vem na sua igreja, tá aí querendo um bandista, te chama pra tomar um café, por exemplo, nos fundos da minha igreja, mora uma, e a lorixá, uma coisa que também eu aprendi, eu evito chamar, né, as pessoas cultuavam, de macumbeiro, porque eu sei que a maioria não gosta, então se é umbanda, é umbandista, se é candomblé, é candomblécista, e quando eu falo, e a lorixá, a pessoa já fica assim, caramba, o fulano, ele se importa com essa nomenclatura, ou seja, ele não quer falar besteira ao meu respeito, aí é claro, vai ter um crente fundamentalista, um cruz de inferno, que vai achar o quê? Que eu gosto de uma corimba, tá dando pra entender? Tá dando pra entender? É, só que é o seguinte, e com esse olho é revelado que você fez agora, tá dando pra entender? Tipo aquela pessoa que tá atrás do poste, te esperando, então, mais ou menos assim, e o que acontece, só que quando você faz isso, por exemplo, essa lorixá, ela, por exemplo, me chamou pra tomar um café na casa dela, e aí é claro, eu tô há 10 anos lá na minha igreja, e assim, chamo, e ela nesses 10 anos só foi uma vez, mas foi, quando o marido dela morreu, pediu pra eu fazer a cerimônia, só que eu falei, mas a cerimônia que eu vou fazer, ela é a cerimônia evangélica, não, mas é isso mesmo, pastor, imagina aquele monte de gente, né, de turbante, de branco, de não sei o que lá, isso, exatamente, e o que acontece, e todo mundo me ouvindo ministrar a palavra, aí, aí talvez alguém diga assim, é, é, por exemplo, tá, mas aceitou Jesus, eu não sei o que, não é, tem gente na igreja que não aceita Jesus, isso daí não é trabalho meu, meu trabalho é pregar, ou vocês acham que todo mundo na igreja de vocês está salvo, só, só, né, por exemplo, nas igrejas de vocês, e tudo, tal, mas assim, é, em outras igrejas, sem ser de vocês, entendeu, né, assim não, e aí, é, por exemplo, falamos sobre a importância do respeito, né, e aí, no, no capítulo 5, problemas e dificuldades do, do campo missionário, todos sabem que a obra é de Deus, é comum ouvirmos essa frase, sempre que algo der errado no exercício do trabalho do Senhor, se vai tudo bem, se as atividades estão fluindo bem, e a obra crescendo, é mérito do obrego, porém, se não vai tão bem, essa frase é repetida várias vezes, a obra é de Deus, fatores de dificuldades para o trabalho missionário, de um modo geral, os problemas que surgem no campo missionário, são oriundos de elementos antropológicos e sociológicos, que marcam a formação e subsistência do povo, e aí a gente traz isso, inclusive, para o nosso contexto de igreja, é, cada lugar tem sua cultura, e essa cultura acaba indo para dentro da igreja, e aquela igreja tem aquela cultura diferente da outra igreja, então as ideias de certo e errado, de espiritual e carnal, ideia de o que o pastor deve ser e fazer, tudo isso varia de um lugar para outro, daí a importância da gente estar sempre ministrando a palavra, é como, digamos, vai ter gente que vai entender que assim, qual é o trabalho de um pastor? O trabalho de um pastor é de ir no culto de ação de graças, da cura do pulo da irmã Georgina, entende? O trabalho pastoral é o que? Ele tem que ir na formatura do filho do Ailton, só que é o seguinte, o trabalho do pastor é orientar os cristãos a viverem na vida eterna, esse é o trabalho do pastor, o pastor ele pode ligar o som, ele pode tocar, ele pode cantar, ele pode fazer o que for, só que o trabalho principal dele é o que? Se debruçar na vida do rebanho, como assim, olha gente, o caminho é esse, isso é para a gente fazer, agora, vai ter igreja que de repente, se o pastor fizer só isso, o pastor é preguiçoso, como se de repente para você falar, você não tivesse que ter lido, orado, é pesquisado sobre um assunto, vai pregar sobre a parábola das dez virgens, tem gente que acha que as dez virgens, são dez doibos para Jesus, como se Jesus fosse policâmico, entende? Aí o que acontece? Você que é pregador, você vai ter que pesquisar esse negócio, que dez virgens são essas? Que negócio é esse? Entende? Então, tem gente que pega, eles que estão à porta e bato, para sermão evangelístico, só que se você pesquisar um pouquinho, vai ver que Jesus está falando para a igreja, é a igreja que Jesus deixou Jesus do lado de fora, então o que acontece? O pastor precisa pesquisar, só que repara, se ele estivesse se preparando para dar aula de matemática, seria trabalho, mas ele se preparar para expor as escrituras, não é trabalho, entende como é que, o que é cultura? Quando de repente, o povo te vê sufocar o pastor no seguinte, espera aí, pastor, o pastor está aqui passando o pano no chão do templo, mas o sermão, o pastor já está pronto? Ah, irmão, eu vou fazer amanhã, não, pastor, deixa que eu passe o pano aqui, pelo amor de Deus, entende?